Proteger o futuro é papel de todos. Senhores deputados, senhoras deputadas, reaberta a presente sessão. Então, entramos na ordem do dia, votação e discussão em turno único da admissibilidade da medida provisória 253-2022. Autor, governo do Estado, autoriza o ressarcimento a hospitais das diárias deleitos de unidades de terapia intensiva, UTIs disponibilizando o atendimento a casos de síndrome respiratória aguda, grave, de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Está em discussão, senhores deputados. No havendo quem queira discutir, está em votação. Deputados que concordam, permaneço como se encontram, está aprovada. Discussão e votação em turno único do projeto de lei PL 018.02022, autor, deputado Mauro de Nadal, altera o anexo da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fins de declarar de utilidade pública estadual a Associação Cultural Alemã de São João do Oeste, de São João a Cássio de São João do Oeste, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Cultura e Desporto. Em discussão, uma palavra para discutir o deputado Mauro de Nadal. O deputado Mauro, querendo discutir, declaro o voto favorável e está aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 489.5 de 2021, autor, deputado João Amin, altera o anexo segundo da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para fim de instituir a Semana Estadual da Televisão de Santa Catarina, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em discussão, para discutir o deputado João Amin. Senhor presidente, público que nos assiste, a provocação para protocolar esse projeto de lei veio da ACAERT, uma instituição referência no nosso Estado, que até, coincidentemente, na semana passada fez a apresentação aqui usando a tribuna da Casa. A data escolhida para ser comemorada é na semana que o dia 1º de junho ocorrer, já que essa data foi escolhida por ter sido o dia em que ocorreu a primeira transmissão daquela que se tornaria a TV Tupi, a primeira emissora de televisão do Brasil, lá em 1950. Então, a gente torce para que seja aprovado e, com certeza, o setor, que já é muito organizado, vai poder fazer os eventos para valorizar cada vez mais a Semana Estadual da Televisão de Santa Catarina. Obrigado, deputado João Amin. Continua em discussão. Não havendo o que ele discutir, está em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram, está aprovada a discussão e votação ao projeto de lei nº 501.6, de 2019. Autor, deputado Jair Mioto, dispõe sobre o regulamento da prática esportiva e eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Emenda substitutiva global e subemenda modificativa, com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam, permanecem como se encontram, está aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação. 206. Autor, deputado Gessé Lopes, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da previsão de realização de obras emergenciais e desobstrução e recondicionamento na rodovia do PSC 370. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação. 207. Autor, deputado Bruno Souza, solicita ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativo informações acerca da conversão do processo SGP e SAP 301.39.2022, divisível ao público para o sigiloso em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação 208. Autor, deputado Bruno Souza, solicita ao secretário de Estado da Saúde de informações acerca do histórico de voos realizado pelo Arcanjo 6 para atendimento de interesse da saúde deste... Deputado, desde a vigência do contrato número 359.2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação 209. Autor, deputado João Amin. Solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola da Educação Básica, Anitta Garibaldi, localizada em Itapema. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação 210. Autor, deputado João Amin. Solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola da Educação Básica, Altino Flores, município de Anitópolis. Anitópolis, desculpa. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação... Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Pois não, deputado João Amin. Senhor presidente, apenas quero agradecer... Já ele outro. Agradecer a essa casa pela aprovação, agora há pouco, do projeto de lei 501.6 de 2019, que regulamenta a prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina, agradecer a essa casa, a Comissão de Constituição e Justiça, Economia, Educação. É um projeto relevante, vai ser um marco para os jogos eletrônicos aqui no Estado, uma vez que nós temos campeões nacionais e até internacionais aqui no nosso Estado, em Joinville também. E, é claro, o projeto é um marco inicial e, doravante, podemos também oferecer alterações e cremos que o governador deve sancionar, mas Santa Catarina sai na frente nessa prática esportiva que tem ganhado o mundo todo aí, que é a questão dos jogos eletrônicos. Então, agradecer, V. Exª, todos os deputados, pela aprovação por unanimidade. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Jair Miotto. Aproveitando pela ordem, presidente, só para registrar a presença do amigo vereador Valdecir Piton, do município de Iraciminha, a vereadora Mari Capeleto, Andressa Rott, a Tuani Balbinotti e a Deise Nila, que estão na nossa casa com projetos para o município. Sejam bem-vindos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Essa presidência também aproveita para cumprimentar os vereadores do município de Concórdia, e o vereador Comaceto, o vereador Closmar Zagonel e o vereador Férez. Sejam bem-vindos a este parlamento. Ainda em discussão do projeto de lei, aliás, a moção 210, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada. Pedido de informação, ainda deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da realização da obra de revitalização da SC 150, que liga o município de Piratuba a Capinzão. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação, 212, autor, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Educação a informação acerca da obra da escola... Cuarai, Cuarai, Papa, no município de Canelinha. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado o pedido de informação. Pedido de informação, 213, autor, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca da escola... Nemboiaia, localizada no município de Major Gersino. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada. Moção 401, autor, deputado Maurício Cudillac, cumprimenta a vereadora Paula Cristina Mendes Gatelli pelo recebimento do troféu destaque entregue na 21ª marcha dos Legislativos Municipais de 2022. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada. Moção 402, autor, deputado Valdir Cobalchini, cumprimenta a cooperativa regional de Itaipu pelos 53 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovada. Moção 403, autor, deputado Paulinha, cumprimenta o senhor Irineu Manuel de Souza pela vitória na consulta pública prévia à eleição ao cargo de reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Presidente, eu peço, carecidamente, eu vou votar contrário a essa moção e eu peço para os colegas também, porque, semana passada, eu já vim aqui e denunciei a sacanagem que estão fazendo na escolha da reitoria da UFSC. Essa consulta pública, que não teve peso em percentual, como deveria ser com relação à votação de professores, teve peso igual dos alunos. Além disso, ficou combinado entre eles e o conselho de que o vencedor dessa consulta pública é que seria o cara que ia para o conselho deliberativo e ele ia indicar os outros dois para fazer, para compor a lista tríplice. Não ia ser aleatoriamente pessoas irem lá e colocar o nome à disposição. Ele é que indicou outras duas pessoas para compor a tríplice. Isso é uma fraude, porque esses outros dois estão em conluio com ele, se for indicado pelo presidente, ele vai abrir, o terceiro vai abrir e vai sobrar esse cidadão. Nós não podemos ser a favor de fraudes aqui. Nós não podemos parabenizar alguém que está fazendo sacanagem dentro da universidade pública. Por isso, o meu voto contrário a essa moção e eu peço a abertura de painel, presidente. Por favor, obrigado. Ainda discussão, a moção 403. Presidente... Vou discutir ainda o deputado Bruno Souza. Da mesma forma que o deputado Gessé, eu gostaria de pedir o voto contra a essa moção, porque seria referendar um conjunto de atos que, na minha opinião, são imorais. Primeiro, esse indivíduo que venceu essa consulta informal, ele é um indivíduo conhecido pelas suas atitudes antidemocráticas. Ou seja, ele proibiu um evento na Universidade Federal que chamava as vítimas do comunismo. Ele proibiu, ele cancelou, ele anulou a alocação do espaço porque ele é reconhecidamente um militante ativista de esquerda. Então, ele não queria. Ou seja, ele não abre a universidade, ele não abriu o seu centro para um debate de ideias plural. Ele cancelou na véspera do ocorrido. Mas isso, na minha opinião, nem é o mais grave. Nem é o mais grave. O fato dele não respeitar a liberdade de expressão nem é o mais grave. Temos fatos piores ainda que me preocupam muito em relação à Universidade Federal e o seu futuro. Porque esse é um sujeito que, na minha opinião, não sabe lidar com a coisa pública. Ele não tem respeito à coisa pública e agora ocupa um dos maiores orçamentos do Estado, o controle sobre um dos maiores orçamentos do Estado. Esse professor, esse professor técnico, ele era técnico depois que o professor, ele ganhava um salário de R$ 39.900, R$ 39.900, o teto. Não bastasse isso, ele processou a própria Universidade Federal para conseguir ganhar acima do teto. Hoje recebe um salário de R$ 44.000, acima do teto constitucional. E não bastasse isso, porque nunca é suficiente para esse pessoal. Ele ainda processou a Universidade para receber os atrasados. Acima do teto, atrasado. Vocês estão entendendo isso? E agora a Assembleia Legislativa vai fazer uma moção parabenizando? É sério que nós vamos fazer isso? Eu não vou fazer. Eu não vou pôr o meu dedo nisso, nessa imoralidade. Não é nem tanto por ele ser um militante reconhecido, um militante de esquerda, que também é algo terrível, mas é porque também ele não sabe lidar com a coisa pública. Sabe qual era uma das propostas desse agora reitor, quer dizer, candidato a reitor? Era pegar todo mundo que passou no concurso para 40 horas e reduzir a 30. Ou seja, o pagador de imposto brasileiro é trouxa, é idiota, porque ele contrata pessoas para trabalhar 40 horas, aí chega lá um candidato a reitor e diz, não, se eu for eleito, deixa comigo, todo mundo vai trabalhar só 30 horas sem redução de salário. Essa era uma das propostas do indivíduo. E nós vamos parabenizar isso? É sério. Eu também peço a votação no painel, porque isso é um absurdo, não é uma cintia uma moção dessa. Obrigado. Senhor presidente, quero me somar aos colegas que... Ainda para discutir a deputada Ana Campanella, eu vou atender o pedido do deputado Bruno, do deputado Gessé, e consulto, senhores deputados, se podemos abrir o painel para votação. Não, para discussão ainda, senhor. Deputada Ana, com a palavra. Senhor presidente, eu quero me somar ao discurso dos dois deputados anteriores e pedir aos senhores deputados, nós poderíamos, claro, citar o fato deste indicado à reitoria ser, sim, um militante de esquerda. Obviamente, a Universidade Federal e também a Universidade Estadual de Santa Catarina, estão tomadas por esse pensamento ideológico, não de forma democrática, aquela forma que permite à esquerda e à direita debaterem o centro, discutirem pautas de interesse científico, comunitário, interesse público, não apenas porque é um militante de esquerda, o que também já é grave, como bem disseram os deputados que me antecederam, mas olha só, senhor presidente, no dia 11 de maio, foi notícia no Estado inteiro os questionamentos do Ministério da Educação. Então, o MEC devolveu a lista de reitor da UFSC e exigiu vários documentários. Quem está dizendo isso não é a deputada Ana, a deputada de direita, é um site da grande mídia, a ND+, o jornalista Moacir Pereira aponta o seguinte, análise de processo depende de envio de documentos, segundo o MEC. Olha o que diz esta matéria. O secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura encaminhou o ofício 180, questionando o processo que foi encaminhado pela reitoria da UFSC, contendo a lista triplice para nomeação do novo reitor. Fazia tempo que eu não recebia tanta gente com o mesmo interesse no meu gabinete, telefonema e e-mail, com relação à falta de lisura desse expediente, dessa votação, dessas decisões, dessas indicações. Olha o que diz o documento do MEC. Aponta uma extensa lista de documentos que precisam ser apresentados ainda pela UFSC para que o MEC possa considerar satisfatória esta consulta pública. Entre os documentos, regulamento interno de consulta à comunidade, relatório de consulta à comunidade com demonstrativo de peso, normativos internos, tabela com total de votos, cópia de pedido de inscrição da eleição, cópia de identidade, uma série de documentos que não foram apresentados da forma esperada pelo MEC. Então, além da questão ideológica, o que já é muito grave, eu, quando era acadêmica, não faz tanto tempo assim, sou a deputada mais jovem aqui do Parlamento, mas em 2013, quando eu era universitária da UDESC, cursava mestrado em História lá, fazia algumas visitas na UFSC, inclusive para estudar, nós tivemos que fazer uma manifestação lá, porque a UFSC ia receber com recurso público um palestrante Cesare Battisti, o terrorista italiano. Então, isso em 2013, nós já se passaram 10 anos e parece que a coisa não melhorou. Então, não bastassem esses aspectos ideológicos, está público, senhores deputados, que falta transparência, falta idoneidade nesse processo. Então, por gentileza, senhores deputados, por uma questão de responsabilidade, votemos contra essa moção, esperemos, pelo menos, essa lista de documentos ser enviada ao MEC. Obrigada. Antes de passar a palavra ao deputado sargento Lima, o painel está aberto. Quem vota sim, vota a favor da moção, quem vota não, vota contra a moção. Por favor, deputado sargento Lima, a seleção tem a palavra. Presidente, em qualquer outro lugar, esse sujeito seria impedido de participar de um processo de seleção. Em qualquer outro lugar, onde existe a luz da lei e a luz da moral. Esses dois motivos já são suficientes para impedir. O fato é que cada um dos deputados aqui tem que se lembrar que desse salário de 40 e poucos mil reais que ele vai receber, quem paga é o contribuinte. Isso tem que ser bem lembrado mesmo. A gente não está votando aqui se ele vai ser simplesmente uma moção. Parabenizando para alguém que moral e legalmente não deveria estar ali. O dinheiro do contribuinte deveria ser utilizado para várias outras coisas, menos para pagar salário para esquerdista nesse país. Obrigado. Ainda para discutir, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero somar-me aqui à reivindicação dos deputados que me antecederam declarar meu voto contrário e para esclarecer voto 1 favorável e o voto 2 contrário. Então, quem vota contra é voto 2 como acabei de votar. Muito obrigado. Ainda deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, da mesma forma, quero manifestar aqui meu voto contrário a essa moção, até porque existem muitas coisas que a gente precisa rediscutir com relação às universidades. E uma delas, deputado Gessé, é essa autonomia e independência que as universidades têm, deputado Osmar, de receber recursos direto do seu caixa e não prestar contas para ninguém. O deputado Volney foi prefeito, tinha que prestar contas, centavo. Todo mundo. O deputado Vampiro foi secretário, teve que prestar contas. Por que que a Universidade Federal nesse país não presta contas para ninguém? A independência. A independência. Por quê? E essa é uma das pautas, Gessé, que eu quero levar para o Senado. Acabar com essa tal de autonomia financeira para as universidades federais. Eles têm que prestar contas, é dinheiro público. Se é dinheiro público, tem que prestar contas. Nós temos que prestar contas aqui das nossas diárias, de todos os nossos, é dinheiro público? E por que que uma Universidade Federal não pode prestar contas? Qual a independência? Aí dá nisso, deputada Ana, de convidar César e Batiste para fazer, de em plena pandemia a Universidade Federal fazer um seminário de como invadir terras agricultáveis. E o deputado Gessé denunciou aqui. Então, portanto, disso daí, o processo eleitoral é todo feito de forma para beneficiar ideologicamente as pessoas e aquela turma lá e por isso que o meu voto é totalmente contrário. Ainda para discutir o deputado Neudir Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é legítimo nós termos posições políticas que possam se alinhar mais ao centro, mais à esquerda ou mais à direita. Isso é democrático e é constitucional. Atacar um processo porque quem venceu é de esquerda, entendo que é ferir, inclusive, a liberdade que se tem de opção. portanto, parabenizar ou não parabenizar, cada um é livre para parabenizar, gostar da vitória, mas houve um processo democrático lá na universidade que tem que ser respeitado, mas principalmente combatido esse argumento que tem que bater, que não pode ser aceitado porque aí ele tem posição de esquerda e daqui a pouco se ganhar um presidente da esquerda no país também vão usar esse argumento. Não vamos dar esse precedente, não, senhor presidente? Obrigado. Obrigado, deputado Neldi Sareta. Ainda para discutir, deputado Valdir Kobalkini. Senhor presidente, eu quero até liberar a bancada. Essa não é uma posição fechada, mas eu não sei se esses questionamentos que o Ministério da Educação fez ao professor Irineu se foram respondidos ou não. Eu não tenho essa informação. Então, por isso, eu até me abstive. Eu confesso, eu não conheço o Irineu Manuel de Sousa como militante de esquerda. Não conheço. Eu conheci ele já há muitos anos, eu conheço em outras circunstâncias. Então, o meu critério não é esse. Se tiver alguma irregularidade, que o Ministério da Educação apontar, podemos até rever, mas não me sinto assim, à vontade, não quero fazer juízo, julgar o professor Irineu se, porventura, o Ministério da Educação considerar que a sua eleição foi legítima. Eu não tenho, nesse momento, condições de votar contra, até porque já fiz também um requerimento ignorando totalmente a sua condição política, quando da eleição, até porque se trata do reitor da Universidade Federal, eu fiz aqui um requerimento que foi aprovado e ninguém suscitou nenhum tipo de dúvida, assim como a gente faz em relação a tantos outros presidentes de entidades que são eleitos, nós aqui cumprimentamos muitas vezes. Então, eu me abstenho, mas deixo a bancada totalmente livre para fazer a opção que é melhor entender. O deputado Cobanquini continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu consulto os senhores deputados se todos exerceram o seu direito de voto. Nós temos, senhores deputados, 17 votos no painel, portanto, nós não temos quórum para aprovar a moção 403, Chica, então, retirada de pauta. E as outras moções também serão retiradas de pauta. Colhemos o resultado? Não? Não? Ok. Nesse, ainda em ordem do dia, esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 804 a 827, esta presidência que comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações, indicação 376 a 381, fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Primeiro deputado escrito, deputado Bruno Souza. Deputado Bruno, vai se ler se tem a palavra por até 10 minutos, logo após deputado Kennedy, depois deputado Volney Weber. Pediram o voto no painel? não, ninguém pediu verificação de qual ela tem 17, não, não tem mais? É que a maioria não votou, tem mais de venda. Senhor presidente, quero falar sobre inovações. muito obrigado meu colega deputado São José Lima. Eu quero falar sobre inovações políticas e vou também fazer um convite para uma grande solenidade que vai acontecer logo mais. Quero fazer, quero começar falando sobre inovações políticas. De fato, o governador Moisés, ele é um sujeito muito inventivo, muito inovador e acabou de inovar no campo da politicagem eleitoral. Essa semana, ele fez algo inusitado, inusitado. Ele participou da solenidade para inaugurar uma pedra fundamental da rodovia SC-281, que liga São Pedro à Angelina. só que o que aconteceu nessa solenidade? Nada. Assinatura de uma ordem de serviço. Ou seja, ele inovou, ele fez lançamento de pedra fundamental em assinatura de ordem de serviço. Por favor, mostra para mim. Senhores, tem essa pedra lá agora, tem essa pedra lá, fizeram esse lançamento da pedra fundamental. Mas tem trabalhadores lá agora? Não. Tem batistaca lá agora? Não. Tem caminhão de areia lá agora? Também não. Não tem nada. Ou seja, é uma inovação no mundo político eleitoral. Porque o Brasil é conhecido pelas suas invencionices em ano eleitoral, muitos políticos brasileiros e é folclórico, isso são conhecidos por inaugurar obras inacabadas. Mas, deputado, é a primeira vez que eu vejo inaugurar obra não começada. Isso é uma loucura, é a primeira vez que eu vejo inaugurar obra nem começada, inacabada, nós já até começamos a tornar mais aceitável, tá lá, vem mais uma. Agora, obra não começada é a primeira vez que eu vejo a inauguração de uma obra não começada. Senhores, para os senhores entenderem, todo mundo que sabe, na verdade, mas a assinatura de uma ordem jurídica é algo que existe apenas no mundo jurídico, não existe no mundo factual, no mundo dos fatos concretos, não é uma obra que começou, nada. Todo mundo foi lá, faça a próxima foto, por favor, se reuniu ao redor da pedra, se reuniu ao redor da pedra, fizeram uma cerimônia, sei lá, gastando quanto dinheiro e aí o que aconteceu? Todo mundo foi embora e nada aconteceu. A pedra ficou lá, hoje tem uma pedra, só que não tem obra. É a primeira vez que eu trago isso aqui, porque, primeiro que é curioso, é a primeira vez que eu vejo isso. Sério, cada vez está mais cedo, da próxima vez vão começar a inaugurar pedras quando pensam na obra. Então, ai que legal, acho que eu vou fazer uma obra lá, pega uma pedra e já faz a inauguração. só de pensar, porque está cada vez sendo antecipado. Eu já vi lançamento de lançamento, agora lançamento de obra nem começada, isso é uma loucura, é uma loucura que eu nunca tinha visto. Sabe, Moisés, o bíblico, ele recebeu, como o deputado Kennedy muito bem sabe, os mandamentos em pedra. E há uma simbologia aí, por que ele recebeu em pedra? Porque a pedra é firme, ela é perene, ela dura, ela tem longevidade, tem seriedade naquilo que é gravada nela. Mas agora, com todo o perdão, mas Moisés, o político, ele está banalizando a pedra. Então, já que ele começou essa banalização do dinheiro público catarinense, da gestão pública catarinense, eu então, estou aqui fazendo um ato simbólico hoje e gostaria de convidar todos os meus colegas a participar. logo depois da sessão, eu vou fazer a inauguração dessa pedra. Eu vou inaugurar essa pedra, os senhores, eu não sei o que ela é, eu não sei também o que vai acontecer, mas tudo bem, o Moisés está inaugurando uma pedra que nada aconteceu também, então eu vou inaugurar essa pedra, porque é um ano eleitoral, e políticos, em ano eleitoral, têm que inaugurar coisas, mesmo que seja uma pedra, então eu quero inaugurar essa pedra lá, mais tarde todos estão convidados para a cerimônia que vai acontecer aqui no hall, tem uma fitinha, não, só que a minha cerimônia não custa dinheiro público, então eu não vou, não vai ter dinheiro público envolvido, então quem quiser inaugurar a pedra depois, é igual a pedra do Moisés, a gente vai inaugurar, depois todo mundo vai sair, nada vai começar, não vai ter empreiteiros, não vai ter obra, não vai ter obra começando, não vai ter caminhão de areia, não vai ter nada, mas nós fazemos uma cerimônia, que o importante é a cerimônia de inauguração da pedra, então, olha, parabéns ao governador que ele inovou, trouxe uma grande inovação para o mundo da politicagem eleitoral, deixo aqui registrado, meus parabéns, talvez, não sei se tem que dar parabéns para isso, mas enfim, trouxe uma inovação para esse mundo, e apesar do tom, do tom irônico, da minha abordagem, aqui jaz uma crítica muito séria, porque isso mostra uma forma de tratar o dinheiro público, a coisa pública, a gestão de obras públicas, do patrimônio dos catarinenses, a gestão de entregas e manutenção das nossas rodovias, são 6 mil quilômetros de rodovias estaduais, e grande parte delas em estado precário, eu fiquei sabendo, inclusive, deputado, de um secretário que pediu para comprar carros novos porque o carro dele não era apropriado para andar nas rodovias catarinenses, veja só, um secretário teve que trocar de carro porque as rodovias, infelizmente, não estão em qualidade, então eu pensei que pese o tom irônico que eu trago aqui hoje essa crítica, mas aqui tem algo muito sério, porque nós tiramos dinheiro dos catarinenses, nós somos o estado que mais tira dinheiro do seu povo, o povo catarinense que mais paga impostos estaduais, e nós fazemos a gestão assim, focado para a eleição próxima, para os dias que estão vindo, para a narrativa, para conseguir ter os votos daquela população que acha que está recebendo alguma coisa e na verdade, infelizmente, teve a inauguração de uma ordem de serviço, uma população que acha que tem que ser grata porque um gestor público entrega aquilo que é dela, eu sempre digo, agradecer um gestor público por entregar uma obra é como agradecer o caixa eletrônico por entregar o seu dinheiro, é a mesma coisa, é a mesma coisa, o dinheiro para a rodovia, para a SC não sai do Moisés, não é do Moisés o político, não é dele, foi tirado do catarinense para conseguir fazer uma entrega, para conseguir fazer uma obra e aí eles banalizam isso tudo, gente, vamos levar a sério o favor a gestão da coisa pública, eu realmente eu vou subir essa tribuna todos os dias enquanto eu estiver aqui para criticar quem banaliza, quem banaliza aquilo que é público, aquilo que é do catarinense, aquilo que é tirado do trabalhador catarinense e quem paga mais é o mais pobre no Brasil, então que é tirado dessa população para fazer politicagem, para fazer eventos eleitoreiros, para fazer esse tipo todo de coisa, então eu lamento e deixo aqui a minha crítica registrada e mais tarde quem quiser nós vamos fazer a inauguração da pedra que eu aprendi com Moisés que não tem problema você não começar uma obra depois de fazer a inauguração da pedra fundamental você pode fazer a inauguração da pedra fundamental só na ordem de serviço sem ter trabalho nenhum acontecendo então quem quiser é a mesma coisa que o Moisés a gente vai ali fora e inaugura a pedra também muito obrigado Obrigado Com a palavra em explicações pessoais deputado Kennedy Nunes Vossa Excelência tem o tempo de até dez minutos Obrigado senhor presidente Deputado Bruno eu acho que não é ideia do Moisés isso ele não seria tão inteligente para fazer essa ideia isso deve ser a ideia dos oficiais que estão em volta dele devem ter lido Mateus 16 e 18 sobre esta pedra edificarei a minha igreja talvez ele esteja dizendo sobre esta pedra edificarei a minha eleição mas eu queria falar hoje sobre um outro assunto aqui eu ando preocupado deputado sargento Lima preocupado com algumas alguns movimentos que estão acontecendo eu estive em Brasília ontem e em Brasília uma forte tensão existe principalmente com a declaração dos magistrados que deveriam de ficar falando somente através dos autos dos processos quando o ministro Alexandre de Moraes conhecido do Xandão vai numa reunião da Associação de Magistrados do Brasil deputado e diz erra inclusive o autor da frase mas ele fala que a rede social deu voz aos imbecis quem está falando isso senhor presidente não é um político quem está falando isso não é um filósofo quem está falando isso não é presidente da associação não quem está falando isso é o ministro da suprema corte brasileira deputado Valnei quando ele diz que a rede social deu voz aos imbecis eu digo que a rede social deu voz e abriu a transferência a transparência da gente ver a imbeciabilidade de ministros da suprema corte foi a rede social que permitiu a gente saber que no cardápio da suprema corte tem caviar caviar foi a rede social e a transparência que permitiu que a gente soubesse que os ministros da suprema corte tem um funcionário que a única coisa que eles fazem é arrumar a toga do ministro quando vai à sessão toga se eu ver se a minha gravata lá está bem está bem eu imagino o cara quando vai para a sessão é colocada aquela toga preta ele se acha o professor de Deus e daí tem um lá recebe o salário e diz não ministro aqui olha lá quando o senhor senta cuidado para ficar bonito para a televisão para a foto sair a gente dá uma lacrada queria dizer ao ministro Alexandre de Moraes que não 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 foi a rede social que deu voz aos imbecis é que vocês não honram a toga que vestem é isso vocês não honram o juramento que fizeram de serem guardadores da constituição e não puxadinho de partidos da esquerda vocês não estão honrando o que vocês deveriam de fazer que é falar nos altos dos processos e não fazer o que está fazendo escuta aqui eu vou dizer deputado Minuto essas palestras que ministros do Supremo Tribunal Federal dão Augusto elas não são só uma palestra em 2016 por aí 2015 2016 a Unali entidade que eu presidi fez o encontro da Unali deputado Bruno em Sergipe e a época o ministro era Joaquim Gonçalves Joaquim Gonçalves que era o ministro Barbosa Joaquim Barbosa ele era ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa ele cobrou 100 mil reais para falar 40 minutos na palestra da Unali 100 mil reais para falar 40 minutos quando a gente vê um ministro Barroso que vai para a Universidade Harvard e lá questionado pela deputada Tabata como vamos vencer a eleição de Bolsonaro e ela diz assim ainda a gente compreende se o senhor não puder responder por quê porque a Tabata faz a pergunta imaginando que a resposta seria deputada isso é questão política nós não podemos falar porque nós somos da Suprema Corte nós estamos julgando não tem nenhum processo em julgamento mas ele diz assim não não eu faço questão de responder como a senhora diz que nós estamos perdendo então quando você ver algum ministro dando uma palestra e essas falas como esse imbecil quer dizer como esse ministro que chamou o povo de imbecil não o Xandão fica tranquilo eu não chamei você de imbecil é mas eu não vou chamar aqui essas falas não são gratuitas tem cachê tem cachê tem cachê tem pagamento de despesa porque qualquer evento gostaria de ter nos seus palestrantes um ministro do Supremo Tribunal Federal Esse é um assunto que eu trago para que você que acompanha nós aqui ligue esse filtro meu pai dizia não tem café de graça o outro assunto é mais preocupante também eu não sei eu acho que todos os deputados pelo menos os conservadores receberam de sexta para cá uma série de mensagens de caminhoneiros deputado Lima que começam a denunciar algo muito grave que é uma retaliação da polícia rodoviária federal aos caminhoneiros fazendo com que eles sejam obrigados a começar uma greve nacional e esta retaliação da polícia rodoviária federal seria porque o Bolsonaro não mexeu no salário deles isso é grave neste momento que nós estamos tem uma barreira nas entradas na 101 na 116 e na 153 e os caminhoneiros que além de sair do frete e não saber se ao destino final o preço do diesel contratado está ainda o mesmo tem que agora passar por essa atitude de um pente fino que a polícia rodoviária federal estaria fazendo e mais dizendo o seguinte não o sindicato polícia está apoiando a greve de vocês por que estaria fazendo isso porque o Bolsonaro deu aumento para os militares deu aumento para outros policiais e não deu aumento para o policial rodoviário federal isso é grave que a minha denúncia chegue à Procuradoria Geral da República para que seja investigada essa ação que está sendo feita no Brasil inteiro hoje de sexta-feira para cá da polícia rodoviária federal que seria um recado que a polícia estaria dando para o presidente Bolsonaro em não ter dado o aumento para eles grave eu tenho no meu telefone a manifestação de muitos caminhoneiros que estão relatando esse fato deputado limbo parabéns deputado Kennedy era justamente isso sobre o que eu gostaria de falar sorte nossa que nossos caminhoneiros eles sim que nos ajudam a liderar os grandes movimentos de direito em todo o Brasil são patriotas e não vão cair nessa tentativa de mercenário de extorsão que ele pratica com o governo da estrada porque é adiante uma grave ameaça o cara está lá no rincão no sertão perdido o caminhoneiro lá e é parado numa guarnição ele tem medo mesmo até mesmo da própria vida dele se ele for deixar da pé naquele lugar e eu não vou tanto para Brasília como Vossa Excelência mas da próxima vez eu gostaria que o senhor levantasse uma informação se o STF vem de chapa puro ou ele vem coligado com algum esse era o questionamento se o STF ele vem de chapa pura ou ele vem coligado com mais um centro-esquerdo ou esquerdo essa informação que o catarinense também gostaria de saber obrigado eu acho que o STF logo logo vai ter outras preocupações a não ser essa só política porque o que a gente está vivendo é uma tensão muito grande nesse país muito grande e o pior de tudo sabe o que eu ouvi deputado Lima que da esquerda começa a surgir um medo que se a esquerda voltar ao poder o STF terá a mesma ação contra a esquerda porque parece que agora o STF ou alguns ministros do STF se sentem que realmente mandam no país e que estão lá e ao saírem de lá tem cargo vitalício e cobram para fazer palestras para falar imbecibilidade ministro Chandão imbecil é o senhor com a palavra o deputado Ronei Weber está inscrito para as explicações pessoais pelo prazo de até 10 minutos muito bem senhor presidente companheiros deputados deputadas a todos que também nos acompanham pelos canais de comunicação da nossa assembleia legislativa eu venho hoje usar a nossa tribuna para falar um pouco das dificuldades encontradas pelos geradores de emprego pelos empreendedores quem é empresário assim como eu sabe como é difícil manter sua empresa em nosso país são tantas as burocracias e impostos que fazem com que muitas empresas não consigam completar nenhum ano da sua existência segundo dados do IBGE 80% das micro e pequenas empresas não chegam a completar o primeiro ano e 60% elas fecham as suas atividades por em torno dos cinco anos com a pandemia foi ainda pior apesar de auxílio com linhas de crédito muitas empresas não conseguiram se sustentar e fecharam suas portas parabenizar os empreendedores esse é o momento também de reconhecer realmente o esforço empenhado nesse momento difícil por isso caros colegas quando nos deparamos com uma empresa que completa 83 anos de fundação temos que comemorar e evidenciar até porque falei 83 anos de fundação realmente isso é um marco é uma história de muito sucesso mas também de muito empenho de muita dificuldade de muitos desafios eu e aqui estou falando no dia de hoje é da empresa Chapan Motopeças que fica no sul do estado no município de Uruçanga que no último dia primeiro no dia do trabalhador comemorou 83 anos da sua fundação veja só dia primeiro de maio no dia do trabalhador coincidência ou não ela comemora os seus 83 anos de existência uma empresa comandada pela família Meneghel imigrantes de italianos radicados em nossa região sul catarinense que surgiu através de uma pequena ferraria na localidade que hoje é conhecida como linha espanhola com o objetivo inicial de atender as necessidades das atividades agrícolas e pecuárias em 1939 mas com o passar dos anos lá por 1975 estabeleciam em nosso país as primeiras montadoras de motocicletas e com elas a necessidade de manutenção e pequenos reparos como existiam poucas oficinas e as peças eram muito caras a Chapã que já possuía experiência no setor metalúrgico viu mais um nicho de crescimento um nicho de mercado e começou a confeccionar peças e acessórios para as motocicletas e foi através desse nicho que a empresa se consolidou e expandiu sendo conhecida pela alta qualidade no mercado de reposição de peças e atendendo a nove marcas de motocicletas no nosso país nobres colegas esta empresa está há 83 anos contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Uruçanga e de toda a região que a cerca levando o nome de nosso estado para todo o nosso país por isso eu não podia aqui deixar de prestar esta homenagem bem como protocolar nesta casa uma moção de aplauso a Chapã Motopeças pelos seus 83 anos de fundação e história de sucesso ao seu Jair que no dia primeiro de maio nos recepcionou na empresa com aquele almoço junto com seus colaboradores veja só o seu Jair com seus 89 anos que ainda está lá firme na luta proporcionando através do seu trabalho junto com a segunda e a terceira geração né nos negócios então isso é um exemplo isso é uma história isso tem que ser falado isso tem que ser lembrado e também tem que ser reconhecido o empenho de uma pessoa a dedicação a determinação e a disciplina de ele com seus 89 anos seu Jair junto com a sua família proporcionando geração de emprego geração de renda e crescimento de toda a nossa região do nosso estado e do nosso país então a todos da família Meneghel fica aqui os meus parabéns pela dedicação e o grande esforço aquele abraço obrigado deputado Valnei justa homenagem a um grande empresário do nosso sul do estado do município de Uruçanga quero aqui registrar que não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada a deliberar esta previdência essa presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária amanhã às 10 horas em calendário especial está encerrada a presente sessão e aí a E aí